Vago pelo universo, pois meu sol era você Meu destino agora é incerto, como tentar te esquecer Vejo outros só estão perto, mas todos lembram você Me aproximar parece não ser certo, pois sempre sofre a me aquecer Vago pelo universo, pois meu sol era você Meu destino agora é incerto, como tentar te esquecer Vejo outros só estão perto, mas todos lembram você Me aproximar parece não ser certo, pois sempre sofre a me aquecer Vazio inimigo do progresso, água cristalina sem você tudo é regresso Frio e com neblina pra você escrever meus versos, pois só era minha cena Ficou de noite no deserto Fico quietinho bem discreto, pensando comigo como te queria por perto Na sede que eu tô, traria água pro deserto As certezas do mundo, nosso amor era correto Lado a lado na quebrada, juntinhos e mais nada com você por perto Eu nem preciso de balada, virava o rosto quando ficava irritado E vinha ficar nos meus braços, isso sempre tinha acalmado Entrou na minha vida e virou do avesso, me encantou com seu olhar e isso foi o começo Fiz da minha vida, coração, sua moradia, mesmo tendo o mundo inteiro, tu me preferia De segunda até sexta, até arrancava meus cabelos nas noites de sábado Me enchia de chamego constantemente Com você eu tinha zelo de domingo, era só o nosso suco com gelo Vago pelo universo, pois meu sol era você Meu destino agora é incerto, como tentar te esquecer Vejo outros só estão perto, mas todos lembram você Me aproximar parece não ser certo, pois sempre estou pra me aquecer Vago pelo universo, pois meu sol era você Meu destino agora é incerto, como tentar te esquecer Vejo outros só estão perto, mas todos lembram você Me aproximar parece não ser certo, pois sempre estou pra me aquecer Passando as constelações lembra o seu corpo Dali passa a tristeza, faltou a sorrir de novo Lembro de você parada, cansada, não conseguiu nem respirar Teve que ser entubada, eram tantos remédios que eu não queria nem ver Mas se não fosse por eles, convulsões começava a ter Nos últimos dias, nem quis sair do meu lado Entendia que na verdade só queria estar no meu abraço Vago pelo universo, pois meu sol era você Meu destino agora é incerto, como tentar te esquecer Vejo outros só estão perto, mas todos lembram você Me aproximar parece não ser certo, pois sempre estou pra me aquecer Tchau! 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 Tchau!